E aí 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 Mas interessante Valeu imitos Olha olha o cabecinha Eu lembro porque Eu tinha feito um vídeo de level 4 dead 2 E aí eu fiz uma análise completa do jogo Quenta aí Isso é bom Aqui agente tá mais para Mostrar para a galera Esse jogo Gameplay mesmo Cadê? Cadê? Ai Ai Quanto lugar pra vir Ai, cara, vem aqui, logo eu tô aqui em cima. Ai, pô. Não, tem... Ai, 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 aqui, ó. Em cima de mim, em cima de mim. Aí, brigada, hein. Esses monstrinhos aqui são terríveis. Vamos pular em cima da gente. Vem, vem, Nanda, eu te protejo. Pra cá? Não é pro outro lado, não? É um zumbi ali, calma aí. Ó, vou agachar aqui. Olha, se não me engano, daqui a pouco vai vir um tanker aqui, tá? Ixi, um tanker? Um tanker. Aí o Kelvin vai ter que ser mágico. Eu não lembro se é um tanker ou um mawitch, mas eu acho que daqui a pouco tem um dos dois. Eu acho que é um mawitch, cara. Desliga a lanterna aí, galera, já presume. Deixa eu ver. Isso, desliguei. É aquela bruxinha? O problema é que ela mata se a gente estivesse no modo realismo. Ela mata na hora. Ela vai tirar um dano e vai deixar a gente no chão. Mas se fosse no realismo, ela matava de vez. Ai, 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 ó. Tá me puxando aqui. Relaxa, eu vou fazer isso aqui, aí eles vão parar. Ai, ai. Cai ainda, fiquei aqui no chão. Bem na hora. Olha, ganhei. Achei um shotgun overpower. Bem na hora, acaba minha bala. Pra ajudar. Eu ajudo a Nanda. Ah, o enxaster. Feio. Obrigada aí. O enxaster tá querendo o seu suporte, maldito. Ah, o enxaster tá querendo o seu suporte. É isso. Vamos, 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 tí. Vamos sair daqui. Olha, quem quiser bala tem aqui, ó. Tem mais munição aqui, ó. Tem outro tipo de arma aqui, ó. Bateu o cordão. Aqui, ó. Vem aqui onde que eu tô. Velho, eu vou ser bem sincero. Assim que a gente ativar esse bagulho, Eu vou ficar na metralhadora E eu vou querer o suporte do enxaster, tá? Beleza. Ah, não. Eu tô com a melhor Shotgun do jogo, na minha opinião. Então, tá tudo. Tá tudo tracks. Ah, eu nem sei qual que eu escolho aqui. Beleza, vamos lá, gente. Vamos começar. Eu quero que vocês dêem suporte no caminhão, tá? Todo mundo de preferência. Eu vou cuidar dos inimigos de frente. Deixa eu subir no caminhão. É aqui mesmo, né? Não, não pulei. Não pulei. Aqui, ó. Eu não me engano... Você pulou aí? Não, não pulei. Não pulei, eu falei. Eu caí sem querer. Eu tô na metralhadora. Ela deu a volta lá atrás. Oh, oh. O que você tá fazendo aí, ó? Eu tô vendo um pouco de volta. Nada, vem pra cá, dá a volta. Como é que eu dou a volta aqui? Não, tá bom. Tô indo. Vai só no caminho de volta, hein. Se eu conseguir, né? Tem um monte de zumbis correndo atrás de mim. O pior é que vai começar a vir zumbi. Oi. Minha ordem normal. Tá, cadê a Nanda? Tô chegando. Beleza, gente. O Winchester, sobe aqui onde eu tô e me protege daqui. Nanda, você ativa o canhão. O Kelvin, não fica longe como você tá agora. Eu tenho que subir aqui nesse caminhão? Você fica no caminhão junto com o Winchester. Não, mas você tem cuidado de pular primeiro no canhão. Você que vai ativar o canhão. Ó, você vem aqui onde eu tô e ativa o canhão. Aí não, isso aí é a minha treinadora. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tava achando bom. Tava gostando. Vai, ativa aí. Nossa. Me protege, Winchester. Eu cuido da frente. Tô aqui, tô aqui. Que beleza. Não acredito, gente. E agora? Moleque, cadê o Winchester? Cadê o Winchester? Eu vou lá, hein. Kelvin não vai pra mim sozinho. Então eu vou lá com ele. Cuida das minhas costas aí, time. Vamo lá. Ai, ai, ai. Olha só. Fica longe. Ah, eu já caí. Foi atrás de mim. Vou tentar te ajudar aí. Sai da frente, Kelvin. Nossa. Olha ali. Ataque isso aí, hein. Tem um troll aqui. Tem um mini troll aqui. Ó, tá vindo um monte aí, ó. Ai, 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 ai. O Hunter vai pular na Nanda. Vai pular em mim, alguém? Aqui atrás de mim eu não consigo. Ixi, jogou em mim aquela coisa gorda. Ó, Nanda. A gente tá atingida. Eu vou me curar, Nanda. Ui, ui, ui. Tem uns... Sede aí, Nanda. Sede aí, sede aí. Ai. Ai, eu caí, velho. Ai, caí também. Me salve, Winchester. Vamos lá, atirando todo mundo aqui. Legal, beleza. Ixi. Eu quero ver o que vai acontecer depois aqui. Se a gente vai conseguir, né. Eu quero me curar, velho. Aí, obrigada, hein. Agora a gente tem que sair correndo. Ai, ai, ai. Obrigada. Quem me salvou aí? Olha, a Witch tá numa coisa da hora aqui. Ô, Kelvin. Vamos, gente. Dá pra ir agora. Dá pra ir então? Vamos, 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 vamos. Cuidado que tem... um joque por aqui. Tô olhando aí. Enquanto isso, vocês olham pra trás, eu olho pra frente. Vem, Timmy. Nossa, eu tô andando tão lento. Ele tá embaixo da gente. Meu sangue tá bem pouquinho. Quem tá embaixo da gente? Oh, oh. Ai. Ih. Por que tu fez isso, Nanda? Vai, pra um monte de... Ai. Você não entendeu. Aqui não poderia ser muito útil. Sim, mas justamente porque tinha um monte ali agora. Não, os monstros não eram problema. O problema é o que tá vindo depois dos monstros. Ah, tá bom. Pensei que poderia ser útil agora, nesse momento. Nossa, velho. O Hunter morreu de um jeito épico agora. Não ar, não ar. Olha, eu... Olha, eu... Qualquer golpezinho em mim, eu vou cair no chão. Uma dica, uma dica. Tenta pular no telhado. Olha o não. Ah. Olha o chão. O que é que é o roteiro? Eu já vi alguém conseguindo pular nesse telhado. Ixi. Ixi. Ui. Olha que eu atirei nele sem ver, hein. Eu acho que eu não consigo pular no telhado. Tem que ser? Não é por aqui, não? É que tem gente apelando que consegue. Eu não consigo, porque eu tô andando numa lentidão profunda. Só você daria. Deve tá abastecado. Ah, aqui tá a porta. Finalmente, a sala segura. Ó, só um golpezinho em mim, eu caio no chão. Mais um. Iba, chegamos. Pegar um bachado. Isso aqui é pra mim. Aê. Primeira parte, finalizamos. Muito bons. Obrigada por assistir até aqui. Favorita o meu vídeo, dê um gostei e se inscreva no meu canal clicando no vídeo à esquerda. E se você ainda não viu o meu último vídeo, clique à direita. Fui! E se você ainda não viu o vídeo, dê um gostei. E se você ainda não viu o vídeo, dê um gostei. E se você ainda não viu o vídeo, dê um gostei. E se você ainda não viu o vídeo, dê um gostei. E se você ainda não viu o vídeo, dê um gostei. E se você ainda não viu o vídeo, dê um gostei. E se você ainda não viu o vídeo, dê um gostei. E se você ainda não viu o vídeo, dê um gostei. E se você ainda não viu o vídeo, dê um gostei. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma